Fala gurizada da pescaria Tô sozinho hoje, me abandonaram Vou achar umas minhoquinhas pra gente usar de isca na pescaria hoje à tarde Então segue acompanhando aí que depois da vinheta tem mais Gurizada, desafiar os bombadão aí Bombadão de academia, uma horinha aqui Uma horinha na enxada aqui Procurando isca, procurando minhoca aqui Valeu uma semana de academia Eu como tô meio gordinho já faço meu exercício Não dá pra ver aqui Vou tentar virar a câmera um pouquinho, pera aí gurizada Olha o meu suador aí Hoje é um sábado Por enquanto o dia tá com muito calor, sol forte Tem previsão de chuva Mas a gente daqui a pouco vai descer lá pro rio Caí Que como eu falei em outros vídeos é o rio mais próximo pra nós fazer uma pescaria Segue acompanhando, daqui a pouco a gente vai começar o deslocamento e eu mostro pra vocês É Manos da Pescaria, mais um vídeo chegando Tchau 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 O que é isso? E aí gurizada, alguns vídeos atrás eu falei que estava na hora do governador tirar a bunda da cadeira para arrumar o asfalto, eu acho que ele escutou, deu uma ajeitadinha aqui, mas falta muita coisa ainda, é um começo, agora sim, está de parabéns. Mas falta muita coisa ainda, não dá para se iludir. Aí gurizada, quer parar para descarregar a gelada? Ficou a pé? Vai ter que atravessar a ponte a pé. Aí ó, tem uma paradinha para reabastecer, esvaziemos o tanque para encher de novo e estamos chegando no rio Cair. Daqui a pouco quando nós chegarmos na beira do rio lá, eu vou mostrar quem está com a gente aí e vamos ver se saem uns peixinhos hoje. Aí o motorista, lá na beira do rio ele vai beber. E veio o primeiro gurizada, esse não perde mais, é um jundiá, não, é pintado, e bonitaço. Olha aí ó, primeiro do dia já é um pintadão bonitaço. E a pescadora está com a boca cheia, não pode nem comentar. Aí gurizada, primeiro do dia, daqui a pouco eu falo com vocês. Fala gurizada, mais uma vez rio Cair. Já deu uns pulos de umas carpas bonitas aqui desse lado do rio. E hoje a gente vai tentar uns peixinhos aí com milho e minhoca. Está a Elisabeth que já pegou um pintadinho. A Ode, pescadora do último vídeo. O Kelvin, o Vander e Costa arrumando os equipamentos. E eu, o Wagner, que vos falo aqui. Gurizada, então é o seguinte. Como vocês já sabem, deixa o like no vídeo se estiver gostando. Ativa o sininho para receber as notificações. E o YouTube recomendar os nossos vídeos para mais pessoas. Está gostando do canal? Se inscreve lá. A maioria das pessoas que assistem nossos vídeos não é inscrito ainda. Dá aquela força aí para os manos da pescaria, se inscreve lá. Eu acho que veio mais um. Alarme falso? Ô, briga, briga, é pintado pela briga. O mais bonito do grupo? Eu acho que é um cará, Gurizada. Só que não. Não sei que djanha. É uma branca, Gurizada. Nossa, que bonitinho. Olha, é bonita. A minha primeira branca do Rio Caí. E é bonita, olha aí. Essa aqui dá para o frito. Segue acompanhando o vídeo aí. Daqui a pouco eu falo mais com vocês. Pegar mais. Olha aí. Pensa um bichinho bonito. Pegar mais. Aí olha, Gurizada, olha. Treveiro de linha aí, olha. Os pescadores tudo aprumados. Os peixinhos estão beliscando, beliscando. Mas por enquanto não querem vir. Vamos ver se daqui a pouco a sorte melhora. O dia está bonito. Está marcando previsão de chuva, mas a gente está aí. Tentando a sorte. E se chover não dá nada também, porque nós não estamos feitos de açúcar. Segue acompanhando os mandos da pescaria aí. Aí, Gurizada. Cheguemos num calorão aqui na beira do rio. Agora já estamos fazendo um café que deu uma refrescada. Olha aí, olha. Eu acho que vamos ter que recolher as tralhas. Que o tempo está fechando. Não que nós tenha medo da chuva. Mas os equipamentos são mais frágil que nós, né? E o tempo vai fechar. E aí, ainda estamos bem tranquilos aqui na beira do rio. O peixinho está fraco ainda. Mas eu acho que vamos ter que recolher, olha. Que é um enciaviadando ali. O van de lá se abrindo todo. Cafézinho ficando pronto. Acho que terminou o café, nós vamos ter que vazar, Gurizada. Segue acompanhando. Se nós tiver que correr, daqui a pouco eu volto. É, Gurizada. Vamos ter que correr da chuva. Tinha trazido aí uma carne para fazer uma janta. Mas nós vamos ter que correr. Assim que nós chegar lá na saída, eu falo com vocês. Segue acompanhando aí. Pescaria hoje foi curta, Gurizada. Saiu dois peixinhos ainda. Deu tempo para pegar dois. O tempo fechou. A gente vai ir para casa. Quem sabe fazer uma live. Lá no início do vídeo eu tinha falado para vocês que esse ia ser o vídeo que a gente tinha comentado o sorteio e começou o sorteio. Não vai ser dessa vez, tá certo? Acompanhe próxima segunda-feira. Daqui três, quatro dias. Aí sim vai ser o sorteio. Dia 13 de setembro. Sorteio não, não é. Vai ser para vocês participarem do sorteio. Vamos recolher as tralhas aí. Vamos jantar em casa. Prevenir, né? Que vai que daqui a pouco a gente não consegue sair com o carro aí também. Já agradecendo a quem acompanhou. Desculpa aí que não deu para a gente fazer aquele vídeo, aquela pescaria que nós tínhamos esperando. Mas olha aí, antes da chuva tem o carreirinho para subir. E hoje nós estamos em pouco para empurrar o carro. Pessoal, muito obrigado a quem acompanhou até aqui. A Elisabeth pegou um no Passaguá ali, mas não é peixe, né? Segue acompanhando o canal. Se você não é inscrito, se inscreve lá para dar aquele apoio. Muito obrigado e até a próxima. Gurizada, muito importante, ó. Recolhemos nosso lixo. Mostrei a marca aqui, mas agora já foi, né? Tudo bem. Recolhemos nosso lixo. A natureza agradeceu. Agora sim a gente está preparado para ir embora. As mulheres foram na frente, nós vamos ter que ficar para trás. Vai que dá uma empenhada no carro, na subida do morro. Mas hoje está seco, acredito que não. Então, mas vamos acompanhar, né? Lembrou da minha aniversária. A última vez nós tivemos que empurrar os carros aí para subir esse morrinho aqui. Hoje vai tranquilo, ó lá. Hoje está seco, vai tranquilo. Então vamos seguir o vídeo aí. É, gurizada, aí o tempo fechou. Tivemos que correr da pescaria. E o tempo está para chuva e os ares pura fumaça. Os homens estão sem dinheiro e as mulheres não querem dar de graça. Vamos lá, gurizada. Segue os manos da pescaria aí. Desculpa, né? É uma correntinha? A Lena é boa pescadora, né? Boa, motorista. Exatamente. Você dirigiu, não beba. Porque os mole beberam, então as manas não. E olha pessoal, aí vai chover mesmo. Porque eu já comecei a chover. Depois eu disse que a gente estava retornando para casa. E a tia está em casa? Vamos parar ali. Olha aqui, olha. Olha lá. Galera, continuem assistindo o vídeo. Daqui a pouco a gente mostra mais um pouquinho do caminho que a gente está andando ali. Segue aí. Se não é inscrito, se inscreve. Dá um like lá. Sininho, né? Aquele... Não. Você pode comentar também, né? Cede de rir, não grava. Cala a boca. Tem outra. Hoje o nosso cinegrafista também é... Ah, o cinegrafista de todos os dias. Oh, mais bonito. Diz ele. Tá beudo já. Então, tudo o que ele fala, topa a bosta. Tivemos que assumir a câmera hoje, né? Porque é. Vamos dar um desconto para ele, né? É. Não. Não, eu vou ter que mostrar para vocês. Porque eles estão por conta hoje, entendeu? Eles esqueceram que eles estão com as mulheres dele. Não, não. Não, não. Não, olha que pessoa. É você. É você. Não, não sei. Música 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 Música